A gente já bebeu demais, a galera já tá tonta Quem vai pagar a conta, quem vai pagar a conta A gente já bebeu demais, a galera já tá tonta Quem vai pagar a conta, quem vai pagar a conta Vai começar o vira-vira outra vez E quem fica de fogo tem que pagar mais seis Aquele que cair primeiro vai dançar Desce mais uma e deixa o papo